E aí, editar inventário. E aí, ó, eu tô por fora que cês tem que me explicar aqui. Ah, tá. Ah, então, e aí, aí começou tudo de novo aqui, então eu não tenho arma nenhuma. Tá tudo nível 1. Puta que pariu. SBA. Ah, é? Ah, mas aqui só tá aparecendo pra mim do modo é a Raffae 3. Ah, não, apareceu aqui, ataque. Ah, tá, tá aparecendo aqui. É que tá bloqueada, só a primeira que tá desbloqueada. Eu vou botar pra ir desbloqueando, né, pra... Ah. Entendeu. Melhoria de campo. Melhoria de campo. Ah, tem que ir desbloqueando tudo. Olha aí. Puta merda. Ah. Calma aí. Adicionar. Aquisições e esquemas. Stock de aquisição. Zero disponíveis. Criação e esquema. É, é. Tá. Criação e esquema. Tá zerado. Tá tudo zerado aí. Tá o meme doi. Tá já o meme doi. Tá. Tá. Ah, tá. Ah, eu já dei pronta aqui, tá não preparado? Estou não preparado. Ah, foi. Ah, tem que ver todos os desafios, vai ter desafio semanal, diário. Porrada. Nossa. Parai. Fiz o operador, vocês já pegaram? Ah, já pegaram o operador, já. Ah, são quatro? Tá ali, quatro de vinte e quatro. É contra inimigo também? Tem que matar inimigo também? Ah. Ah, tá. Tá. Entendi. Ó, primeira vez que eu tô jogando, hein? Tirar meu cabaço aí, ó. Mata tu não mata play, né? Não, mata play não. Beleza. O DMZ tinha que ser assim, né? O DMZ tinha que ser... Era pra ser desse jeito, exato. ... O... A... ... ... Tretendo... E aí Não vocês nem esperam, ah, revertecer a munição. Isso aqui, isso aqui, colete, colete a prova de bala aqui, tá, peguei colete aqui. Ah, calma aí, eu tenho que me alberto. É, essência é insuficiente. Tá, pra onde que nós vai? Tá, pra onde que você vai? Bolsa de munição, é só passar por cima? O que que é isso aqui? Tem um negócio soltando... Já acionou já? Tô indo. Tchau. 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 Eu tenho que ter uma arma para recarregar rápido. Eu tenho que ter uma arma para recarregar. 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 E essa arma para recarregar. Eu tenho que ter uma 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 arma para recarregar. Ui, tomei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se o Sonic deixar, se o Sonic deixar, cadê a mochila, aonde que é a mochila, aonde que é a mochila, aonde que é a mochila, aonde, que bagulho roxo, Peguei um negócio amarelo, receita é deadshot, dai querido, não sei o que, é isso. Ah, tem que ir. Ah, tem que melhorar, você não vai ganhando nível não. Não é isso, pera? Ah, tem que ir. Ah, tem que ir. Onde que é a parada? Onde está marcado? Ah, já vai automático? Só de uma Eu vou tentar jogar no outro jogo, aí tu tem que virar a mente para ele Porra, essa verde É um cachorro? Caralho, não consigo sair Caralho, zumbi pra caralho aqui Faixa de ferramenta Esse poder aqui latinha, oi latinha de que? isso aqui é pra que? essência lata de juggernaut, oferecer, soltar, soltar tudo como assim usar? não, não tá aparecendo não, tá aparecendo soltar equipar é isso aqui? o que que é isso então? soltar, soltar, ó o que você me deu beba pra não, eu não to bem nada não só e esse aqui, soltar, soltar tudo, oferecer esquema de recipiente que ele realize a extração para criar agora agora apareceu usar apareceu usar agora é, tá cruz vermelha e tem um negócio azul também no lado esquerdo tem três, tem três ícones ah tá contato concluído tá tá, recompensa aí ó caixa de mercenário saca de brinquedo ah aqui ó apareceu a bebida aqui ó pegar equipar tem um ataque aéreo que que é isso? que que é isso? oh look ah lá nele não não hora de manutenção de arma não então chama logo da missão logo máximo de munição máximo de munição está com criatura não 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 Trocando gente! Tchau, tchau. Ah, isso é uma manga. Ah, isso é uma manga. 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 O jogo tinha uma manga. Setите連 dezebre. Isso era uma manga. Ela tá vendo a fenôora. Atira em uma manga. Seguindo a Vamos lá. 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 Vamos lá.